É, galera, estamos partindo agora, né? Aí, para a Jari, vamos aí curtir essas praias. Uhul! Fiquei na mulher dele, outro parceiro ali, olha aí, olha. Só a galera boa, ali não dá pra ver, mas aqui é nóis. O parceiro tá, tá na história. Pensa ali o pula-pula o celular do Eloy. Tinha, usa o capacete de... Aí é da Rose Corponesa, da Rose ali, olha. Só ela e vai ali, olha, me movimentar. Vem, ó. Só, um pouco é a folha aqui, olha. Daí tu deve fazer um pouco é a folha, olha. Ele aqui, é Uta Cooperativa, ela. E aí quando vem uns carros pequenos deixou o estácio ali ó, o estácio dentro dos carros pequenos É, aqui é